Música Olá pessoal, eu sou a Maria e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trouxe uma convidada muito muito especial que é a minha amiga Ilhas Gomes Que me desafiou a fazer uma maquilhagem de olhos fechados Eu não vou ver nada e vou maquilhá-la a ela Não vai correr, não vai correr Se vocês querem ver como é que este vídeo correu é só continuarem a ver Para começar eu vou por esta venda de linda Ai, muito bueno Estou muito engraçada Oh meu Deus, isto vai ser horrível Ai não vejo nada, pronto Ai não podes cair Agora o pincel Tem que ser com o mundo É, é esse? Ok É este Ai, isto é horrível Ai, não está a tomar certo Estou a tomar Estou a tomar Ai Ai Oh pessoal Estou a fazer Ai, é tão macia à tua pele Pronto, estão a ver? Está um esfumado de castanho Fantástico Espero eu, bem que sim Nota-se pelo menos Nota-se, nota-se Agora é assim que podemos passar a hora que se calhar pela letra H&M Agora é que vou parecer que tenho uns dois olhos pulizados Exato, pronto Está aqui o côncavo Está aqui o canto Assim Ficar com as minhas mãos de luz Opa, ia a subir acertamente Estou a ver como é que sou Está a esquecer Está espetacular Mais um bocadinho Quando me existo, vais ficar para a letra H&M Eu juro que lá se vai Ai, foi para a testa Pronto, estão a ver Só para sobressair aqui o canto Estéreo Para sobressair o canto de Estéreo Vejam bem, gente Está? Gosta É nova tendência Acho que está muito bela Espalhe aqui uma sombra brilhante E agora vou para colher Ok Se calhar vou ter mais sensibilidade Ai Apai, este é uma maquilhagem mais pedido para discoteca, sabe? E claro Ai, estou tapando o nariz Faz mal, mas também necessita Pronto Acho que está Está fantástico Agora vamos passar ao eyeliner Pronto, pega aqui Ai Não é que está a pisar Ai Eu ia fazer nada aqui Para um tubo ralho Calma, concentração acima de tudo Que dificuldade Estou a inclinar a cabeça Como se estivesse a ver alguma coisa Mas não estou a ver, não Vamos não tentar fazer o lindo Tá Assim já está Agora vamos passar ao rímel Ok Eu vou passar já a coisinha Mas não toque na parte preta Ela vai-me pintar É aqui, é aqui A parte branca do olho E tudo E sujeita a par Já traz a ir para quase para a orelha também Calma É aqui Já, isso aí é a minha bochecha Ok Está a fazer alguma coisa? Está Ok, sim Pode aproximar Tens a cara suja em baixo Nas peixas Ok Então vamos limpar Tá bom, vais-me limpar tu? Sim Será que é isso? O que é? Ei Aí Agora podemos passar Para A base Mas nós vamos usar o meu BB Cream Porque a imagem é muito maior E a imagem é muito fraca Vamos usar o pincel Por causa da textura Parece que é uma pincel É muito fraca É muito fraca Não tem chego Parece que é o que vim tra-as para a ele numa casa Estás Hummm Hummm Sem estragar o ela Pois com ela, não deve estar espetacular É bom que vou estragar Pronto, agora podemos passar à corretas olheiras Fecha os olhos E agora se está a gelar com... Ai, está aqui! Epa! Pintar-te os dedos todos! Ai, já está a pintar o olho e tudo... Ah, desculpa! Assim com batidinhas leves também... Ela está-te a desviar? Não dá o olho e tudo... Por dentro! Tá, agora o brow drama. Agora é quase assim. Consegues sentir as minhas... Ceilas? Ai, pois é que tens de somar as ceilas boas aqui! Ai, foda-me! Estou a pentear a minha unha! E eu senti os pelos, acho que eu esqueci. Agora, vamos para o brow. Pronto! Ops! Até consigo olhar para a frente! Por acaso estou a ficar com ele! Agora aqui... Vai se tornar a caminhar! Ei, desculpa! Até isto está! Só não filme ele na nariz! Tchau! Precisas de mais? Estão a ver que quando vocês têm 5 anos e pegam a maquilhares da vossa mãe... É este o resultado! Têm um blush para formar! Ai, como é que está? Não! Não! Isso é uma partícula! Exato! Pôr-se-me ao vivo! Ai, passei-te no nariz! Sim, sim! É para passar o nariz de abalhares! Iluminador! Assim... Ah, este é o... Este é o mais fácil de ficar! Do outro lado... Obrigada! Poder da cara! Noivas que se casam agora no verão! Opa! Esta é indicada! Agora vamos falar de mais difícil até o batom! Vamos usar o Seduction! Da NYX! Olha, atento! Estou a sair! Se tiveres de boca fechada... É melhor fazer junto! Estou ficando! Estou ficando! Acho que faltou! Foi a parte do meu! Faltou! Ahhhh! Já está? Está tudo? Acho que já está tudo! Já posso tirar? Já! Ai, eu não estou a aguentar! Estou! Ih, que luz! É isso que eu pus a eyeliner em lado nenhum! Quase nada! Está aí! Mas assim, ela nos detecta bem! E agora... Ah, tu não o és! Ah, eu gosto! Olha, até fiz wing! Sem querer! Olha, esta quase ficou ruim! Tu gostas? Estás aqui um bocado na testa! É assim! É uma arte abstrata! É! Olha para cima! Então! Acho que sim! Este aqui está fantástico! Então este aqui também! Tem seu fim de YouTube! E pronto, pessoal! A NYX ficou assim! Muito bela em amarela! Parece que tem aqui uma arte do Pablo Picasso nos olhos principalmente! Por isso! Se vocês gostam deste tipo de vídeos! Não se esqueçam de dizer aqui nos comentários! Não se esqueçam também de subscrever o meu canal! Seguir-me nas minhas redes sociais! A NYX Maria Cunha para o Instagram! E a NYX Maria Cunha para o Facebook! Passam-me por lá! Digam-me o que é que vocês acharam! Partilhem! Se vocês gostaram do resultado! E de como este vídeo correu! E eu senti-me muito estranha! Porque eu tinha da palpa a tudo! E eu nem sabia! A palpa a tudo! Por isso, se vocês gostarem deste vídeo! E digam-me que eu trago outra vez a Inhas! Para fazer um maquilhar de olhos fechados! Dois! Se quiserem seguirem a Inhas Gomes no Instagram! É só seguirem! Arroba MJ Inhas Gomes! Fá-se eu vou lá! Vejo as fotos da minha caderno! Oh, meu Deus! Espectacular! Deixem-me os dois vídeos que vocês gostem de ver! Espero muito, muito que vocês tenham gostado! Muito obrigada Inhas por teres participado! Mais uma vez! Um grande, grande beijinho! E até ao próximo vídeo! Muah! E assim, vamos despedir! Ai, meu Deus! Eu tô achando muito despedir! Deixei-te, assim não dá!